Ok, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos falar agora mais uma análise, essa é rápida e curta, e dessa vez eu não vou botar nada que tenha sangue, né? Porque o YouTube desmonetiza o vídeo, aquela história. Não esquece, curte, compartilha, comenta, e se possível, coraçãozinho, pra dizer que você curtiu demais, são 4C, né? Curte, comenta, compartilha, 4C. E se curtiu demais, você pode doar 2 reais, 5 reais, pra ajudar aqui a combate a se movimentar, tá? Olha só, o que você vai notar nesse vídeo, o que dá pra você perceber? Provavelmente, o cara estava impedindo o cara de sair com a moto. Saiu pro carro e tal, em vez dele conversar normalmente, note que ele fica com o braço cruzado, e fica com o queixo, ele levanta o queixo. Essa leitura corporal é de desafio. Então ele estava desafiando o cara, você vai ver o vídeo, estava desafiando o cara e tal. Braço cruzado, tá? Vou até mostrar aqui na câmera. Braço cruzado, pior posição possível pra uma situação dessa. Porque como é que ele pode sair desvencilhado do braço pra se defender ou pra se cumprir? Quer dizer, ele estava no raio de ação, estava desafiando o outro numa discussão, porque senão ele, ô cara, desculpa, eu voltaria pro carro. E o outro cara, acho que era até maior do que ele, e estava lá fazendo queixo. O outro, já no raio de ação curto, deu dois cruzados. Então vamos lá, o que que acontece? Dois cruzados, uma combinação super simples, super comum, mas cruzado é o soco que mais derruba. Vamos parar com aquelas fantasias de que é o direto, que é o up, não, é o cruzado. É só você contar, tá? E eu estou falando não só em rua, mas no boxe também. Ok? Perfeito. Outra coisa, repara como o cara caiu. Ele caiu com o braço esticado. Isso é muito comum. Alguns campeonatos de Kiyokushin isso acontece, porque o impacto foi muito seco, o cara desligou a máquina mesmo. Ou seja, não foi só ele ficar tonto, derrubado, não. Ele desligou. Então o braço dele parou onde tinha que parar. Esse é o comentário. Então, ó, nunca desafie ninguém. Nunca fique de braço cruzado perto do agressor. Se você é um cara que vai partir agressão, lembre-se que o cruzado é um golpe super eficiente. E sei, surpreenda, surpreender, explodir impedosamente. Sigla, surpreender. Controle de distância. Nunca fique na distância do teu possível inimigo. E negocie. Numa situação crítica, você sempre tem as seguintes situações. Anel. Você aceitar a situação, você concordar. Esqueci até a palavra pra isso. Negociar, escapar e lutar. Quatro. Anel. Aceder. Exatamente. Que é você concordar com o cara. Então o cara vai te assaltar, você... Não, concorda, devolva. Negociar. É uma situação que dá pra você negociar. Escapar, é evidente. E lutar. É o que poderia acontecer. Um braço cruzado. Esquece isso. Ok? Não esqueçam, pessoal. Quem tá interessado em aprender combato, não só a teoria, mas a prática e tudo. É barato, viável e sábado começa. De novo, um ciclo de aula desde a primeira aula de combato, de calhe e de silate. Olha que barato, cara. Você começar desde o início. Você vai poder levar o combato pra sua cidade e tudo. Nesses últimos... Nesses dois anos e meio, né? Que a gente já tá no quarto, estamos indo pro quinto ciclo. A gente já produziu instrutores pra Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Kixeramubim, Sorocaba. O pessoal também veio fazer exame presencial aqui. Você pode fazer parte dessa equipe. Além disso, se você quiser aprender mais rápido, tem o curso intensivo que começa agora em agosto, quintas-feiras, sete e meia da noite. Tanto presencial quanto online, de 15 em 15 dias. Ok? Entre em contato aí. Meu WhatsApp é 21 97 285 0287. Não esqueça dos nossos outros cursos EAD, curso de operador de faca, que também começa em agosto, tá? A oitava turma. A oitava turma. Cada turma tem 10 pessoas. A oitava turma. Passou de 10, fica pra outro curso e daí por diante. Nosso curso de boxe filipino. Meu e o mestre Richard Clark. Os mais antigos praticantes de boxe filipino do Brasil. E todos os cursos que estão na universidade de combate. Ok? Que a cada 2, 3 meses, eventualmente, saia algum pacote de promoção. Fica atento. Ok? Ok, pessoal. Obrigado pela atenção. Veja o vídeo agora e volte pros meus comentários pra ver de novo. E não esquece. Curte, compartilha, comenta. E se curtiu demais, faz uma doaçãozinha. Obrigado. 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 Obrigado.